Então, nessa ação penal 506-31-30-17, continuidade de depoimento do Sr. Emílio Alves Odebrecht, eu devolvo a palavra ao Ministério Público. Pode reformular essa pergunta, para o melhor entender? O senhor foi ouvido na colaboração, é o termo de colaboração número 29, que consta do evento 541, um vídeo 9. O senhor foi indagado sobre uma nota de Marcelo, com o teor que fiz referência, preciso repetir. Então, eu pergunto ao senhor qual é o significado dessa nota. O senhor tratou a respeito do conteúdo dessa nota com o seu filho em algum momento? Não. Não tratei. Procurei interpretar. Foram 9 ou 10 notas que me trouxeram. para eu interpretar. Alguns eu interpretei e eu tenho segurança na minha interpretação, porque fecha tudo, tudo. Esse, por exemplo, é um dos que não fecha. Certo, mas o filho do senhor falou a respeito de 300 milhões, que é a movimentação feita com Palocci? A premissa da pergunta, excelência, é... Doutor, é possível ouvir a testemunha e essa defesa intervinte da hora. A pergunta é uma pergunta razoável do valor ali mencionado, e ele já mencionou a questão do valor global. Doutor, talvez quando o doutor for fazer a pergunta, então todos vão começar a intervir também, porque... Excelência, pode intervir. É inapropriado o comportamento da defesa. É inapropriado a defesa do doutor? Desculpa, é inapropriado. Tá bom. O doutor interrompe a cada minuto a inquirição do Ministério Público. O senhor represente a OAB, então. O doutor vai poder fazer as suas perguntas. O senhor represente a OAB. Doutor, controle-se e poderá fazer as suas perguntas. Não precisa intervir todo momento. Quem nós estamos querendo ouvir é o senhor Emílio, não é o senhor? Tudo bem, mas as minhas questões de ordem são pertinentes. O doutor intervém a cada minuto de maneira inapropriada na audiência. Vou continuar intervindo sempre que o caso... O senhor não tem a palavra agora. Pode fazer a pergunta. O senhor tem conhecimento de uma movimentação de 300 milhões a favor de Palocci nessa interlocução com o seu filho, Marcelo? Eu tive conhecimento que Marcelo me trouxe para eu informar o presidente Lula. E eu não levei para o presidente Lula. Não levei, porque eu não levava números para ele. O que eu perguntei é o seguinte. Você e o seu interlocutor indicado pelo presidente acertaram, vocês estão de acordo, pronto. Eu não levei. Mas esse número, ele me falou que foi o número que ele tinha acertado para o partido. Isso foi que ficou, vamos dizer, acertado. Foi o que ele me falou. Agora, essas notas, vê que ele não fala, ele fala sem, não deu para eu interpretar totalmente. Não dava. E aquele final, eu posso ter N interpretações, aí é mera interpretação. Então, eu não estou seguro como em outras notas, como eu repito. Eram nove notas, eu consegui algumas ter certeza, outras não. O senhor tem conhecimento da referência a alguma subconta ou contabilidade própria de Marcelo Odebrecht, denominada subconta ou conta ou contabilização amigo? Não. Soube depois. Soube ouvir falar, não que ele tenha feito, mas eu ouvi falar esse assunto que existia. Eu desconheço, em nenhum momento ele me tocou no assunto e nem eu ouvi falar. No seu termo de colaboração, número 12, evento 541, vídeo 4, vídeo 5 e vídeo 6. O senhor foi perguntado sobre imóvel localizado em São Paulo, comprado pela Odebrecht por intermédio da empresa Dagen. Eu estou me referindo ao imóvel da rua Doutora Berbeck Brandão, número 178. Esse terreno foi comprado para a instalação do Instituto Lula? Olha, talvez valesse a pena, se a senhora me permite, eu fazer um retrospecto. Eu sempre procurei, há muitos anos atrás, dizer a ele, da mesma forma que eu tenho perante meus executivos na organização, um trabalho sobre o day after, ou seja, vocês quando se aposentarem, vocês precisam se preparar hoje para o dia de amanhã. A mesma coisa, eu dizia ao presidente, o presidente, o senhor precisa pensar no day after. Então, e aí surgia conversa sobre instituto, sobre fundação, onde eu dizia a ele a experiência que existe internacional de vários presidentes que criam essa... e aí precisava estudar mais o que é que é mais conveniente, se é instituto ou se é fundação. Então, isso daí, quando ele efetivamente saiu do governo, eu direcionei, eu não me lembro a quem foi que eu falei na organização, para ajudar a ele se encontrarem. primeiro, se era instituto ou se era uma fundação, as instalações, ou seja, este era a minha orientação para ajudar a ele, tornar as ações dele, já que ele desejava fazer esse trabalho de promoção do Brasil no exterior, na América Latina e na África, era a melhor forma dele fazer. Então, isto, eu orientei nosso pessoal para... Agora, entre adquirir terreno, entre vender terreno, entre... eu lhe confesso, a senhora, que eu não conheço isto. Vim saber depois. Por que que esse... o senhor sabe dizer por que esse imóvel foi comprado em nome da empresa DAG? Olha, a empresa DAG, eu nem sabia que era DAG, eu conheço o Demerval, ele é como se fosse um filho meu, ele foi criado lá em casa. Então, eu não saberia lhe dizer até por que foi envolvido. Acho eu, cheguei a especular, aí a especulação, acho que eu também, da mesma forma que nas ajudas de campanha, eu dizia, cuidado para que a gente tenha uma equidade nos diversos partidos para evitar ciúmes. A mesma coisa é possível, porque eu conheço o setor, sabia quais seriam os potenciais doadores para criar a autossustentação do Instituto, que na minha opinião devia ter sido até fundação, mas infelizmente fui voto perdido. Mas no fundo, no fundo, o que eu posso dizer à senhora de que o motivo de ter, eu não saberia lhe dizer, mas com certeza tem a ver com alguma coisa para amanhã ou depois os outros doadores, principalmente concorrentes nossos, não estivessem achando que a organização que estava querendo tirar proveito. Mas a Odebrecht não queria aparecer no negócio? Não, se aparece ou não aparece, o objetivo não tinha o que esconder, até porque nós não queríamos esconder que a DAG comprou. O que nós gostaríamos de fazer era com que amanhã os doadores não tivessem má interpretação de que a Odebrecht fez um preço e que procurou diminuir a sua doação jogando para eles. Essa é a realidade. Então, eu estou pressupondo. O senhor não sabe, então? O senhor não sabe. Os detalhes da compra não são do seu conhecimento, então? Não, não. E o senhor conhece o Roberto Teixeira? Olha, me falaram, me falaram no avião de nome muito. pessoalmente, ele está aí de prova, nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Hoje, no avião, que ele veio no mesmo avião nosso, quem foi que me apresentou? Teve alguém aí, meu que me apresentou, apresentou não, me disse, ó, esse é o Roberto Teixeira, que eu já o conhecia, de lutas com os gaúchos que queriam, vamos dizer, criar problema conosco na Copa Sul e que ele era o advogado desses gaúchos. E que, efetivamente, tivemos uns embates lá, mas sempre respeitoso. O senhor tem conhecimento que tenha participado dessa compra desse imóvel, num primeiro momento, pessoa de nome Glaucus da Costa Marques, parente de José Carlos Bunlai? Não tem conhecimento? Não sei nem quem é. O senhor conhece Paulo Baqueiro Melo? Paulo? Baqueiro Melo? Superintendente da... Paulo Melo. Paulo Melo. Que é o meu, é o líder empresarial da Odebrecht Realizações, é esse? Sim. Pronto, esse eu conheço, claro. E João Alberto Louveira? Claro. O senhor tem conhecimento de que eles tenham mantido reuniões com o Roberto Teixeira para tratar do imóvel? Não. Não tem conhecimento? Não. Certo. Sem mais perguntas. Você da acusação tem perguntas? Tem perguntas. Os defensores têm perguntas? Sim, excelência. Algumas perguntas. Mais uma vez, boa tarde, doutor Emílio. Boa tarde. Vamos localizar aqui o documento. Outros defensores têm perguntas enquanto o defensor se organiza aqui? Não? Doutor Emílio, o senhor sabe dizer se a DAG construtora teve alguma atuação conjunta com a Odebrecht no programa de desenvolvimento submarinos, o PROSUB? Não saberia lhe dizer. A DAG, até onde eu sei, na minha época, ela não tinha nenhum vínculo. Se tinha, era um negócio com a construtora que eu nem sabia. Mas, depois, nem vim saber que ela trabalhava em algumas subempreitadas, etc., depois. Não tinha... Certo. Essa do PROSUB... E vou dizer mais até, e vou repetir. Nem sabia que a DAG era o Demerval. Demerval, sim. Esse eu conheço de criancinha. Perfeito. Mas essa eventual subempreitada em relação ao PROSUB, o senhor não conhece? Não. O que eu conheço foi, foi a primeira vez que eu ouvi falar o nome dele, foi para orientar o pessoal em termos de apoio logístico para a ida do presidente, para essas que nós tínhamos a responsabilidade, quando ele ia fazer uma palestra, de procurar fazer. Então, nesse apoio logístico, teve uma vez, ou duas, ou três, não me lembro quando, que foi solicitado a DAG a fazer o arrendamento. Mas isso não tem nada a ver com o PROSUB. Nada, nada, nada. O senhor tomou conhecimento de um pagamento feito pela Odebrecht, a empresa DAG, no ano 2014, no valor de 7 milhões e 600 mil? Quanto? 7 milhões e 600 mil? Não. Eu não sabia de valores nenhum. Não sabia da relação comercial, não conhecia detalhes. O senhor conhece o senhor Álvaro Fernandes da Cunha Filho? Conheço. Sabe se ele é proprietário de uma empresa chamada AFC? AFC, não sei não. Durante a sua colaboração no termo 12, o senhor afirmou, assim como já tínhamos feito com o ex-presidente Fernando Henrique Cadoso, incentivamos e fizemos contribuições em dinheiro para a criação de uma instituição que pudesse preservar o legado dos governos do ex-presidente e disseminar a experiência brasileira na redução da pobreza e desigualdades sociais. Então, essa ideia, enfim, de apoiar a criação ou ideias relativas a instituto, a fundação, o senhor já tinha feito, então, com presidentes anteriores? Inclusive com o presidente Fernando Henrique? Com todos. Inclusive alguns do exterior. E isso é muito usual internacional, isso. Certo. E era no caso do presidente, quando ele se entusiasmou dentro dessa linha, eu estimulei muito, porque quem tem o convívio com os países africanos da América Latina podia perceber quanto eles tinham de desejo de conhecer com maior profundidade as questões que foram implementadas no governo do presidente Lula? Correto. Não tem mais perguntas, excelência. Outros defensores têm perguntas? Sim, sim. Pode, por gentileza, alcançar o microfone lá ao... Pode virar, não tem muito problema. Posso? Sim. Mas fale sempre o microfone, por gentileza. Obrigado. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Emílio. Boa tarde. Senhor Emílio... Doutor, pela defesa de quem? Marcelo Debreche. Senhor Emílio, o senhor pode confirmar que Marcelo não detinha relacionamento, além do institucional, com o ex-presidente Lula? Marcelo? Eu acho que nem institucional. Eu não tinha relação nenhuma com o presidente. Marcelo, o senhor sabe se alguma vez ele acertou qualquer pagamento ou fez qualquer outro tipo de acordo diretamente com o ex-presidente Lula? Marcelo? Esqueço. Quanto ao terreno do Instituto Lula, esse terreno, a adquisição desse terreno, ele teria como relação algum contrato existente entre a construtora com a Petrobras? O senhor sabe dizer? Tenho uma mínima ideia. Senhor Emílio, se o senhor puder confirmar, por favor, essa área de operações estruturadas, ela foi criada durante a presidência de Marcelo ou ela é anterior à presidência? Acredito até que o senhor já tenha referido isso, mas de uma forma mais objetiva. O senhor sabe dizer isso. Isso, essa área de ter um responsável por recursos não contabilizados, seja geração, seja o uso, fontes e uso. Isso existe desde a época de meu pai. Toda a época, eu assumi ainda como vice-presidente executivo, isso em 1078, onde Angola, o que nós tivemos de utilizar em Angola para trabalhar no período, são coisas que não me convêm hoje, eu pedi autorização do senhor não ter necessidade de explicitar, porque não convém, porque são coisas que eu posso estar colocando em risco a integridade de meu pessoal. Então, efetivamente, isso foi desde a época de meu pai, da minha e fatalmente agora. Meu pai tinha uma forma de fazer, eu tinha outra forma de fazer e Marcelo tinha outra forma de fazer. Pronto. Eu sabia que tinha um responsável que tratava desses assuntos não contabilizados com Marcelo, que era o Hilberto. Pronto. Isso é o que eu poderia lhe transmitir. Senhor Emílio, o senhor tem conhecimento se Marcelo, ele aprovava todos os pagamentos não contabilizados durante o período de 2006 até 2009? Olha, como é meu filho, eu tenho o direito de dizer o que eu vou dizer, só se ele fosse louco. Porque, além de mais, ele estaria infringindo toda uma filosofia nossa. Quer dizer, a filosofia empresarial, cada líder tem autonomia. Se constava o que ele, com certeza, aprovava, como eu aprovava, era o plano. Para a gente saber o que é que a gente precisava ter de fontes. O plano geral, mas sem detalhe. A partir daí era a responsabilidade de cada líder. A não ser aquilo que estava sob a responsabilidade direta dele. Aí são outros 500. Só objetivando, então, dentro dessa cultura de delegação existente no grupo, os executivos que lideravam, ou eram pequenos empresários das empresas que contratavam com a Petrobras, eles precisavam da autorização ou anuência de Marcelo para executar qualquer tipo de pagamento não contabilizado? Eu diria que total. Total. Sem nenhuma, todos eles tinham autonomia. Desde quando tivesse feito no plano dele, estava livre. Ok. Muito obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Alguma defensor tem indagações? Algum esclarecimento, senhor Emílio. O senhor mencionou que o senhor teve essas conversas com o senhor ex-presidente Luiz Inácio. E, no aspecto financeiro, ele teria indicado como interlocutor o senhor Antônio Palocci. Foi isso que o senhor disse, né? Perfeitamente. Só que o senhor falou, na maioria das vezes, ele indicou outras pessoas além do senhor Palocci? Teve, se eu não me engano, uma ou duas vezes que ele indicou o Guia do Manteca. Certo. Quando ele indicou o senhor Palocci para tratar esses assuntos, o senhor Palocci ainda era ministro da Fazenda? Ou já não era mais? Eu tenho certeza que uma parte ele era ministro da Fazenda. Agora, com certeza também, eu tenho quase que ele também foi interlocutor sem ser ministro da Fazenda. Já ter saído da ministra da Fazenda. Ou seja, ele indicou para tratar dessas questões financeiras o senhor Antônio Palocci? Para o partido. Para o partido. Mesmo quando o senhor Antônio Palocci era ministro da Fazenda? Exatamente. E o senhor ex-presidente, chegou alguma vez a explicar ao senhor o porquê ele indicava o senhor Antônio Palocci para tratar desses assuntos? Não, senhor. O senhor mencionou também, e aqui eu não sei se ficou claro para mim, o senhor mencionou que o senhor daria um sinal verde em relação a um valor global, que daí seria negociado pelo, por exemplo, pelo senhor Marcelo, pelo senhor Pedro Novis. Foi isso ou eu entendi errado? O senhor definia um valor global de contribuição? Não. Não definia valor. Ao contrário, dava um sinal verde, porque eu tinha consciência que eles iam negociar da melhor forma possível. Sei. Aquela linha. Ele queria o mínimo, o outro queria o máximo. Então eles iam encontrar. E tinha relatividade com os outros partidos. E por que precisava do senhor para dar esse sinal verde? Porque veio, a solicitação de apoio veio do presidente Lula. Então eu também não queria que ele entrasse na discussão com o interlocutor, achando que não era para atender. Certo. Ele não tinha esse direito. Ele tinha o direito de negociar da melhor forma possível. Então, para deixar claro, o senhor não passava aos seus subordinados, ao pessoal do grupo, nenhum valor específico? Não. Mas aqueles três pontos eu procurava frisar para eles. E o senhor Marcelo, o senhor respondendo a pergunta da doutora procuradora, o senhor mencionou que o senhor Marcelo lhe retornou uma vez com valor de 300 milhões, foi isso? Foi. Milhões de reais, milhões de dólares? Não. De reais, pedindo para que eu informasse ao presidente. E o senhor fez essa informação? Não. O senhor se recorda aproximadamente quando foi que o senhor Marcelo Odebrecht lhe deu esse retorno, desse valor específico? Não. Não saberia lhe dizer não, mas com certeza foi já no segundo mandato. O senhor também mencionou que o senhor orientava esses pagamentos a serem delargados no tempo, isso? Exato. O senhor tem conhecimento se esse delargamento no tempo também envolvia pagamentos em período não eleitoral? Eu tenho quase certeza que sim. O senhor pode me esclarecer? Ou seja, eu não tenho dúvida que provavelmente estendia-se após o programa das eleições. Eu não tenho dúvida. Porque era para maximizar o tempo, no tempo. Sei. Entendeu? Sem dúvida nenhuma. Então parte dos pagamentos eram feitos fora do período eleitoral? Eu não saberia dizer se eram o maior, quer dizer, uma parte sim. Eu não tenho dúvida. Uma parte sim. E não era estranho se isso era destinado à contribuição para o partido ou para a campanha? Não sei. Excelência, pela ordem, a testemunha disse provavelmente. Então é um juízo de interpretação, um juízo de valor. E a vossa excelência constrói a pergunta em cima desse juízo de valor. Que me parece que o artigo 212 não permite isso. Certo. Eu vou refazer a minha pergunta, compreendo a sua questão, mas fica indeferida porque existe aí uma questão a ser clarecida pela testemunha que é o objeto de negação do juízo. Esses pagamentos fora do período eleitoral não eram estranhos, já que a destinação era para ser eleitoral? Ou não era a destinação eleitoral esses pagamentos? Não. Era uma destinação eleitoral. Era acertado no período eleitoral. Por que eu dizia isso no tempo? Isso é muito importante. Era uma forma de a gente ter um rede. Não era... Isso era um conceito institucional. Não era porque eu tinha uma boa relação com o presidente Lula, tive uma boa relação com os anteriores. Podia não ter. A equipe poderia também não ter entre as duas equipes. Então era uma forma de você estar sempre sobre um rede. Criando um rede. De... Vamos devagar. Uma coisa é deixar de cumprir o que não é o correto. Outra coisa, os acertos são para serem cumpridos. Sim. Então quer dizer, tem um contrato, você deixa de pagar, prende isso lá amanhã ou depois um ministro dele, prende o pagamento, aí eu tenho o direito de chegar. Aí ele fica naturalmente sob pressão. O partido fica sob pressão. Quer dizer, isso a gente fazia geral. E eu tenho quase certeza que todas as empresas faziam dessa forma. O senhor está dizendo que era uma maneira do Grupo Odebrecht manter, de certa forma, o governo vinculado ao Grupo Odebrecht? Ou o partido vinculado ao Grupo Odebrecht? Vinculado, mas eu diria, vamos dizer assim, não ficar amanhã ou depois, dizer, olha, eu já estou livre dele, ele já me ajudou, vou fazer o que eu quiser. Entendi. Eu saia que... Por isso é que eu dizia, espiche o mais possível. Quanto mais você estender os pagamentos, melhor. E o senhor, essas contribuições financeiras, o senhor, tinha elas como vinculadas ou não vinculadas com esses assuntos que o senhor discutia, por exemplo, a questão das medidas provisórias, etc., etc.? Eu não discutia essas coisas com o presidente Lula. Agora, não acredito que tinha nada, vamos dizer, alguma coisa é possível que tenha vinculado. Então, olha, eu só vou liberar, se eu sei largar aquilo, é possível. Isso é possível. Agora, eu não tenho condições de afirmar. Não era eu que negociava. Excelência, mais uma vez, a defesa insiste, Excelência, na observância do artigo 212. As perguntas de V. Exª estão sendo feitas em cima de uma hipótese. Foi colocado aqui uma hipótese pela testemunha, e V. Exª está desenvolvendo perguntas sobre hipótese. Então, a defesa pede a V. Exª que efetivamente sejam prestigiados os fatos e não interpretações ou juízos de valor, tal como dispõe o artigo 212. Doutor, a testemunha está sendo indagada e está respondendo sobre fatos. O que ela não sabe, ela responde o que ela não sabe. Agora, não tem como ela responder que não sabe antes de ser feita a pergunta. Então, agradeço a sua colocação. Eu conheço muito bem a lei processual. E eu sei também que cabe ao juiz fazer as questões que ele entender pertinentes para o julgamento do processo. Não devemos ter medo do que a testemunha pode dizer. A defesa não tem medo. A defesa só está pedindo, V. Exª, que a premissa não seja uma hipótese. Certo. Está referida a sua questão. Agradeço. Suas lições estão equivocadas, mas eu vou prosseguir com as minhas questões. E agradeço, V. Exª, sempre da forma cordial que se dirige à defesa. Perfeito. O senhor mencionou também que, de passagem, que o senhor chegou a pedir, a solicitar ao senhor Hilberto, bônus. Foi isso? É bônus para... Para o senhor ou para terceiros? Bônus para integrantes da organização. Coisa que nós mandamos, inclusive, uma relação. Bônus para executivos da organização, isso? Exatamente. Que nós mandamos, inclusive, essa relação para a procuradoria. Faz parte do acordo. O senhor também solicitou pagamento de bônus ou de vantagens ao senhor Hilberto para agentes políticos ou públicos? Não. Não. Tá bom. Não quando eu fui presidente do conselho. Certo. E não era o Hilberto na época comigo. Quer dizer, na minha época, sim. Mas não era o Hilberto, era outro. Perfeito. São essas, então, as indagações do juízo. Após interromper a gravação.